As imagens contidas nesta matéria pertencem a BrunelliVeículosAntigos.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Corsair GT72 Amarelo Pop A configuração XP em uma linda e rara cor O esportivo que chamou muito a atenção do país em seu lançamento em 1971 Com 17 cavalos brutos a mais que as versões de entrada e top de linha Em um visual arrasador O modelo chegou às concessionárias em 1971 Recebe o esperto motor 1.4 de 85 cavalos brutos Com carburador Solex Específico para o projeto Ford GT XP Agora o novo esportivo da família Corcel Estava pronto para duelar com o Volkswagen SP2 Vale lembrar que em ambas as montadoras no ano anterior em 1971 Produziram versões mais pacatas de seus esportivos A Volkswagen USP1 com motor 1.600 E a Ford Corcel 1 GT com motor 1.3 Ambos os modelos decepcionaram com a falta de folha Ofereciam um visual com adereços esportivos e nada mais No mesmo ano, com os novos upgrades de motor, câmbio e sistema de alimentação As duas feras chegam às concessionárias Causam na imprensa brasileira da época um grande frisson Dois compactos com perfil econômico e desempenho de modelos de médio porte O Corcel GT 72 XP era oferecido na cor amarelo pop Uma das mais raras e belas da época Que na verdade, até os dias de hoje Chama a atenção de colecionadores e fãs do esportivo Ford da década de 1970 A ficha técnica do exemplar da nossa matéria Do Corcel GT 72 XP É na carroceria Ford Coupé Equipado com motor 1.4 de 85 cavalos de força Torque máximo de 11,6 kgf a 3.600 rotações por minuto Velocidade final real de 144 km por hora Aceleração de 0 a 100 em 16,6 segundos Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 9,8 km por litro E na estrada, 12 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o motortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço Obrigado 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 Obrigado